Se você vier e quer que eu vou comigo Eu prometo o sol, se hoje o sol sair Ou a chuva, se a chuva cair Se você vier até onde a gente irá Uma praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco, se branco ele for Esse tanto, esse tanto grande amor Se você vier e vier, o que der e vier Comigo Se você vier, o que der e vier Minhas filhas, Clara Paulo esperança comigo Eu prometo o sol, se hoje o sol sair Ou a chuva cair Se a chuva cair, se você vier Se você vier até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco, se branco ele for Esse tanto, esse tanto, esse tão grande amor Grande amor Se você vier e vier, pro que der e vier Comigo Comigo Um Um Aplausos